Neste sábado, dia 26, terão a programação muito especial na quadra coberta do bairro Bela Vista, em Ipatinga. Com o cardápio tipicamente mineiro, acompanhado de uma música de qualidade, vão embalar o almoço solidário por uma boa causa. Toda renda será revestida para custear o tratamento de Tiago, que é portador de uma doença degenerativa e faz tratamento com células-tronco. O Siri, da roda de samba, Boca de Siri, deixou um recado muito especial. Neste sábado, dia 26, a gente vai fazer uma tarde bacana, de muita alegria, muita samba e rock'n'roll, na quadra coberta do Bela Vista, a partir de 11 horas da manhã. Vai ser uma tarde de muita alegria e de solidariedade ao nosso amigo Tiago. Conto com a presença de todos aí. Vai ser uma tarde prazerosa aí, vai agradar o coração e os ouvidos. Um abraço! O cardápio tem aquela pitada mineirice e as músicas ficam por conta de duas atrações. Aquele samba de raiz do Boca de Siri e o rock da banda Gertrudes. Combine com sua família e amigos e venha prestigiar este evento, a partir das 11 horas da manhã, na quadra do bairro Bela Vista, em Ipatinga. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal Zug Conteúdo o tempo todo.